Escuta aí, escuta aí Meu vida é esse amor Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma potrada É só uma botada na novinha, uma potrada É só uma botada na novinha, uma potrada Toma levantadinha e vai tomar no sol botada Toma levantadinha e vai tomar no sol botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar no sol botada Vai tomar, 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 vai Escuta aí, escuta aí Eu me der esse amor Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aí Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota aqui, bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Escuta aí, escuta aí Eu me dei esse amor É na funk do momento Bota, bota pra bombar